Olá pessoal, tá aí mais uma peça dos nossos artesanatos aí, aí pra galera aí que curte as miniaturas, aqui eu tentei fazer a Mercedes 709 do ano aí 91, 92, 93, 4, ela foi feita toda em latinha, latinha de refrigerante, cerveja, no baú aí eu coloquei a propaganda aí da Tambaza, Tacadista, Armarinho Bartolomeu, é o grupo Tambaza aí, a galera aí que trampa aí na Tambaza, um alô aí, não é fácil, sai lá do BH, contagem afora lá, distribuindo aí a mercadoria para esse Brasil quase todo aí, é a Tambaza, Armarinho Bartolomeu, mas é isso, é mais uma peça aí dos nossos artesanatos, no detalhe aqui a torneirinha, eu fiz a torneirinha nesse aqui, aqui as rodinhas aqui com tampa de refrigerante, eu coloquei aí um pedaço da latinha para ficar tipo aí a carlota ou a roda, baúzinho aqui, a praseira, pelo ano aí né, já é um baúzinho bem surrado, baúzinho já antigo, aos detalhes aí da, do desgaste aí das estradas, mais detalhado aqui de frente, os retrovisores aí, feitos aí, feitos de latinha também, por baixo aqui, vamos dar um detalhe aqui por baixo, aí o step, lá por dentro lá as latinhas, tá vendo, tudo feito de latinha, a gabine, o baú, tá aí mais uma peça aí, caminhãozinho Mercedes 3, 4, 709, mais uma das peças aí dos nossos artesanatos humildes e simples, acho que a gente tenta sempre estar aí, reutilizando, reaproveitando aí os materiais que iam para o lixo e virando arte, esse é o nosso segmento aqui no canal, lembrando por enquanto ainda não, não estou mostrando passo a passo, às vezes no final eu costumo deixar algumas fotos, como foi feito aí o processo, isso também eu costumo dizer que esses artesanatos meus, vai muito da criatividade de cada um, que são, porque são uns artesanatos bem simples, e aqui, como de costumo, os materiais usados aí para estar confeccionando ele, gosto sempre de frisar na luva, por ser que vai mexer aí com latinha, elas são muito, é muito cortante, é bom sempre estar usando a luva, tesoura, régua, puneta, aqui é o papel lá que eu usei para estar fazendo os vidros lá, né, o adesivo preto, as bisnagas aí, eu usei para estar pintando lá o nome do tambasa, armarinho da Colomeu, é, o verniz não, dessa vez aqui eu não usei verniz não, pincel, a gabine eu pintei com spray amarelo, as latinhas aí que eu já deixo cortada para acelerar o processo, esmalte também não usei dessa vez, aqui as borrachinhas de, acho que é borrachinha de limpador, eu vou achando, eu guardo, que já serve para fazer lá os limpadores, para estar instalando o retrovisor também, e aqui já é um projeto que está vindo aí também, mais um, aqui vai ser uma Scania, eu estou confeccionando aqui uma Scania também, logo logo terá um vídeo dela aí, pessoal aí que gosta das miniaturas aí, e a gabine já, no detalhe, então é isso pessoal, um abraço, até o próximo vídeo, Tchau, tchau, tchau